Olá pessoal, hoje eu estou mais uma vez aqui no interior de Alagoas para fazer uma rádio escuta em ondas curtas aqui estou no meio do nada para ver quantas rádios de fora do país vou conseguir pegar no meu Dunga 7 Motobrace não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para se me possibilitar de trazer conteúdos cada vez mais inéditos e mais relevantes desde já meu muito obrigado vamos iniciar a procura de emissoras já estou conseguindo pegar alguma coisa com a mão só é complicado realizar a filmagem e a escuta mas a gente vai tentando você pega a rádio de vários países e de outro lado do mundo é realmente incrível Muitas emissoras estou conseguindo captar emissoras dos Estados Unidos falando em inglês emissoras dos Estados Unidos falando em inglês comatteYa 20m Espanhol português Brasil falando em mandarim ou japonês Deixe seu like pessoal Compartilhe esse vídeo Para ter um alcance legal Que em breve farei escutas Em outras cidades Aqui de Alagoas E o vídeo de hoje é esse pessoal Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Para não perder as próximas novidades Valeu e até a próxima